O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, participou da cúpula do clima da ONU no Egito, a COP27. Ele alertou para o que chamou de renascimento de combustíveis fósseis. Em seu discurso, ele disse, vamos nos afastar dos combustíveis fósseis, sem si ou mas. Não deve haver renascimento mundial das energias fósseis. E falando pela Alemanha, digo o seguinte, isso não vai acontecer. Scholz pediu aos participantes do encontro para não perderem de vista suas metas de energia renovável, apesar do impacto da invasão russa à Ucrânia. A maior economia da Europa tem sido fortemente atingida pela diminuição das importações russas de energia e o aumento dos preços após o início da guerra. Para combater uma possível escassez de energia durante o inverno no Ministério Norte, o governo decidiu reabrir temporariamente suas usinas de carvão. Scholz, porém, afirmou que essa medida emergencial será por um período curto. Ele também anunciou um aumento nos gastos anuais em financiamento climático internacional para 6 bilhões de euros até o ano de 2025. E disse também que a Alemanha fornecerá 170 milhões de euros para um escudo global do grupo dos sete países ricos para o grupo de 58 nações vulneráveis, destinado a fortalecer o financiamento de seguros e a proteção contra desastres. A necessidade urgente de financiamento para apoiar os países em desenvolvimento que enfrentam desastres provocados pelas mudanças climáticas deve dominar as negociações. O financiamento por perdas e danos é menos controverso politicamente do que ofertas explícitas de compensação por perdas relacionadas ao clima após desastres que podem ser percebidos como nações ricas pagando reparações por causar mudanças climáticas. Depois do seu discurso, o chanceler alemão se reuniu com jovens ativistas climáticos nos bastidores da cúpula.